Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrosauro, estou com o topetinho aqui, vocês viram que coisa bonita? Que coisa lenta, isso aqui rapaz, isso aqui não baixa rapaz, que coisa não. Bom Jurássicos, estamos continuando aqui com o Niddy galera, vamos ver aqui o que nos espera. Escolha alguma das novas entradas de ar nas lojas de componentes, olha chegou as queridíssimas entradas de ar, até que enfim que chegou as entradas de ar. Vamos ver aqui uma coisa, ele está pedindo para a gente ir ali na lojinha, mas nós não vamos na lojinha, nós vamos aqui na corridinha, vamos aqui fazer uma curtas, vamos fazer uma curtas. Vamos dar resi, amadotamente, agora sim, agora prosseguiremos, prosseguiremos loucamente para cá. Tem uma galera vindo contra ali hardmente, nunca sou eu que estou contra, é sempre a galera que está contra. E beleza, ah tá, ele vai pedir para mim fazer o caminho, para eu ir lá, subir de novo na ponte loucamente. Beleza, é lá na casa do chapéu o negócio. Que coisa bonita, tá ligado? Ah, tem uma entradinha aqui, nossa, sempre dando essas batidinhas. Opa, 50 pila, 50 pila para nós, como assim? Tá ligado, 50 pilinha para nós. Beleza, voltou, rapaz, voltou. Bom galera, eu estou meio longe, eu vou dar aquele cortezinho marotíssimo e daqui a pouco eu volto. Guys, que lugar longe, cara. Pô, demorei um monte para chegar aqui, mei. Como assim, tá ligado? Demorei um monte de tempo para chegar aqui. Vamos nessa, nossa, é só a pista toda, fica a dica. Mas que carro é esse? Cara, isso não é um jogo, de novo, de novo estou falando isso. Aqui nós jogamos a grana e eu vou ficar com ela, estarei esperando o parado na linha de chegada. Tenho de chegar antes que eu durma, beleza, vamos nessa. E foi-se galera, vamos nessa, vamos nessa. O cara já saiu na frente, ó, eu também tenho, maldito, fica a dica. Não adianta nada, mas eu tenho, fica a dica. Não serve para nada esse nitro aqui, mas eu tenho, tá ligado? Eu tenho. Vou pegar o vaquinho aqui do cara aqui loucamente, pegar o vaquinho aqui do cara. Mais um vaquinho aqui para nós. Opa, o cara foi pular e eu vou por aqui. O cara foi pular e eu vou por aqui, tá ligado? Como assim? Eu estou em primeiro. O importante é isso, estou em primeiro. Coisa linda. Ficar em primeiro é a melhor coisa do world, tá ligado? Você sempre lembra do primeiro, o segundo fica para trás. Nitidamente. Passar aqui loucamente, olha só, compadre, olha só, compadre. Longe da galera, hard, hardmente longe da galera. Fazer a curvinha aqui de Buenas. Nossa, que pista linda, né, cara? A pista é gigantesca. Coisa maravilhosa isso aqui. Coisa maravilhosa. Passando loucamente aqui por baixo das coisinhas. Por enquanto a pista é de... 45% ainda, compadre. 45% ainda, compadre. Vamos nessa, vamos nessa. Sai da frente, maldito. Sai da frente, seus malditos. Tem um carinha lá na frente. Imagina se ele não vai querer atrapalhar a minha vida, né, querido? Imagina, né? Imagina, né? Ai, freia, risa. Faz ali de Buenas, olha só. Passando pela galera Never End aqui. Beleza, tamo longe, tamo longe. Isso é muito importante. Tá longe da galera é muito importante. Ai, meu Deus. Só uma tocadinha de nada. Só uma tocadinha de leve. Uma tocadinha de várzea. Uma tocadinha, moleque. Ó, ó. Nossa. Pega essa derrapada, cara. Pega essa derrapada, Never End. Pega essa batida, Never End. Vamos. Vamos. Recupera essa velocidade, maldito. Recupera essa velocidade. Como assim? Tá ligado? Aqui, fazer a voltinha. Isso aqui é muito apertado. Isso aqui. A gente fica loucamente aqui. Cheio das voltinhas aí, cara. Ah, eu tô do outro lado. Nem era pra tu tá buzinando, maldito. Não tem nem motivo pra tu tá buzinando, maldito. A galera chega muito. Meu carro não tem muita aceleração. Isso é uma caca. Ah, não deu. Achei que ia dar algum... Alguma coisa útil, mas não dá nada. Esse nitro, maldito aqui. É só o efeito, só. Que coisa útil. Essa porcaria não dá. Passar aqui de borenas. E mais uma vez em first, guys. Mais uma vez em first. Coisa linda. Easy, tá ligado? Easy. Nossa, 4 segundos na frente. Didi. Beleza, guys. Mais uma corredinha pra fita, pra norte. Vamos ver outra aqui, compadre. Tem uma corredinha amarela. Que é a corredinha de URM. Só que nós vamos nessa aqui da pista 10. Pista X. Como vocês quiserem chamar. Vou voltar aqui, porque eu saio da pista. O GPS morre, tá ligado? Sem motivo nenhum. A porcaria do GPS morre. Vamos chegar loucamente ali, loucamente. Eu sei que dá pra fazer racha com alguns carrinhos que tem na... Opa, opa. Tem uma grandinha do lado, compadre. Dá pra fazer racha com... Primeira grana. Primeira grana. Beleza. Agora sim. Agora nós vamos entrar aqui, compadre. Como assim? Tudo bem, amigo. Correrá na pista 10. Quando você ficar atrás, aprende como você faz. Eu sentiria mal se... Deprimícias. Passa o mapa para que você possa tirar... Do caminho. Beleza. Vamos nessa, então. Vamos nessa. Propaganda do Booger King ali, loucamente. Galera empurrando todo mundo, loucamente também. Passar aqui pela galerinha. Sai, para de empurrar, maldito. Não me empurra, maldito. Fazer a voltinha aqui, like a bossmente. Galera se ferrou hard ali, o que é muito bom pra nós. Quanto mais a galera se ferrar, melhor pra nós ainda. Fazer a voltinha aqui. Beleza. Agora é só acelerar. Só acelerar, querido. Só acelera loucamente. Não faz mais nada. Só acelera. Ui! Nossa, eu fiquei com medo agora. Fiquei com muito medo. Quase que eu bati na quininha. Aquela quininha ali é maldita. Aquela quininha ali destrói vidas. Quer dizer, corridas, melhor dizendo. Ai, freia, vira. Nossa. Virar não precisa, né, carrinho? Virar é uma coisa que tu não sabe fazer, né, carrinho? Porque meia nossa, querido. Tu não virou ali, cara. Como assim, tá ligado? Como você não virou ali loucamente? Aí, beleza. Beleza, galera. Tamo longe da bagacinha geral ali. O que é 8,7 segundos. A galera, nossa. A galera se ferrou em algum lugar. Com certeza. Pra eu estar longe assim, eles só podem ter se ferrado muito. Nossa. Ai, vira, 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 vira. Nossa, que curva infinita, tá ligado? Não para mais de fazer curva, velho. Como assim, tá ligado? Ó. Nossa, o cara atirando fino dos negócios. O cara joga muito, tá ligado? Muito hardcore, tá ligado? Ai, ó. Nossa, nossa. Nossa, velho. Eu me surpreendo com a minha habilidade. Ó, tô pegando o cara de retarda-talho. Coisa linda, rapaz. Pegando a galera de retarda-talho. Coisa maravilhosa. E Didi, velho. Didi. Easy. Nossa. Mais de... Nossa. 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 Nossa, tinha dois 206 correndo com a gente. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar a sua avaliação. Ela é muito importante pra mim. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Se puder daquela força e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, Eu fico adernamente grato. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo. Valeu, virássicos. Até mais.